Números capítulo 13 diz assim Disse o Senhor a Moisés Quem disse a Moisés? O Senhor O que é que o Senhor disse? Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais envia um homem Que seja um dos seus príncipes Enviou os Moisés do deserto de Paran Segundo o mandado do Senhor Todos aqueles homens eram príncipes Dos filhos de Israel Agora, abra comigo Deuteronômio, capítulo 1 Versículo 21 Diz assim Vê O Senhor teu Deus te deu esta terra Sobe E toma posse Toma posse dela como te falou o Senhor teu Deus O Deus de teus pais Não temas e não te assustes Então todos vós Moisés está relatando isso Então todos vós Chegastes a mim E dissestes Enviemos homem a nossa frente Para que espie a terra por nós E nos informem por qual caminho devemos subir a ela E que cidade devemos ir Isto me pareceu bem Ou seja, isso Foi uma boa ideia E de modo que eu tomei Dentre vós Doze homens Um de cada tribo E eles partiram Atravessaram a região montanhosa Até o vale de Escol E espiaram A terra Amém Glória a Jesus Estende a mão para cá Me abençoa Receba essa palavra Em nome de Jesus Que a graça de Deus Inunde as nossas vidas aqui hoje Que as suas misericórdias Que não tem fim Nos reposicione Nas promessas do Senhor Em nome de Jesus Amém queridos Glória a Deus Esse texto foi um texto Sempre muito pertinente Na minha vida Porque Irmão A Bíblia Você acredita Que a Bíblia É a palavra de Deus E quando a Bíblia Diz assim Diz-se o Senhor Você tem que prestar Atenção dobrada Porque é o Senhor Falando na sua palavra Porque tem parte Da Bíblia Que fala o homem Tem parte da Bíblia Que fala anjo Tem parte da Bíblia Que até o diabo fala Mas quando a Bíblia Diz-se o Senhor Você tem que prestar Atenção A sua A sua Percepção Ela tem que ser dobrada Porque agora É o Senhor Que está falando E esse texto Sempre foi um texto Muito pertinente Na minha vida Porque eu não ia nem Pregar isso hoje Mas como o Jacos Falou de Jericó E eu entendi que Deus queria falar Conosco sobre isso Eu queria falar Nessa noite Sobre quando você Precisa prestar atenção Nos frutos E não nos relatos Porque o que Produz fruto É a palavra de Deus Não são os relatos Os relatos Produzem caos Produzem medo Produzem credulidade Eu queria falar Sobre isso Preste atenção Nos frutos Porque os frutos São o extrato Da palavra de Deus Obedecida Os frutos São o extrato Da palavra de Deus Obedecida Toda vez que Deus Diz assim Assim diz o Senhor Você tem que prestar atenção Porque você está firmado O Evangelho Irmão É uma palavra É firmado na palavra A sua vida Você não precisa ter mais nada Se você tem uma palavra As outras coisas Te serão acrescentadas A Bíblia diz Que aquele que ouve A palavra E obedece É semelhante Ao homem que construiu A sua casa Sobre a rocha Que veio a chuva Veio o vento Deu contra aquela casa Mas a casa Não caiu Por quê? Porque ele obedeceu A palavra Ele se solidificou Sobre a palavra Ele construiu Sobre a palavra Ele não construiu Sobre o seu desempenho Sobre o seu performance Ou sobre o momento Ah, vou aproveitar o vento Vou aproveitar o momento Não, querido Uma casa forte Firmada na palavra Ela suporta Todo tipo De momentos Ela suporta O momento bom O momento ruim A Bíblia é clara Quando ela diz Em Eclesiastes Capítulo 12 Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham Os dias maus Então diz assim Para alguém que está chegando Os dias maus Eles sempre estão Eles sempre vêm Dias maus Você não vai se livrar deles Amém? Amém? Um dia a morte Vai bater a sua casa Um dia a necessidade Vai bater a sua casa Um dia a dificuldade Vai bater a sua casa Mas se você está firme Na palavra de Deus Você entende Que todas as coisas Contribuem para o bem Dos que amam a Deus E andam Segundo a sua vontade Amém? Segundo a sua palavra Porque a sua palavra É a sua vontade A palavra de Deus É a vontade de Deus Amém? Então eu não deveria Estar perguntando O que Deus quer de mim Eu deveria estudar As escrituras Porque eu vou descobrir O que Deus quer de mim Porque a palavra de Deus É a sua vontade Amém? Ah, qual é a vontade de Deus Para a minha vida Às vezes as pessoas Até pedem para a gente orar Pastor, ora para Deus Se revelar Na sua vontade Que eu quero fazer A vontade de Deus Se você ler as escrituras Você vai fazer A vontade de Deus Porque ali diz Elas falam do Senhor Elas dizem o que Deus quer Amém? E às vezes nós estamos Buscando coisas Que Deus já disse para a gente Às vezes só tem dificuldade De obedecer Mas a gente já sabe O que tem que fazer Amém, queridos? Agora uma coisa interessante Aqui nesse texto É que você lê números Números 13 Diz assim E disse o Senhor A Moisés Envie espias Que espiem A terra de Canaã A qual eu dei Aos filhos de Israel Quando você lê esse texto Você fica pensando assim Puxa, Deus chamou Moisés Você visualiza Deus chamou Moisés E disse para Moisés Assim, ó Levanta doze homens E envia espias Para que eles espiem A terra E para ver se a terra Para dar os relatos Para vocês Aí Moisés fez O que Deus mandou Só que lá em Deuteronômio O capítulo 1 Versículo 21 Moisés parece que ele Parece que ele está Concertando o número 13 Porque ele diz assim Disse o Senhor Ele diz Vê O Senhor Teu Deus Te deu esta terra Sobe E toma Posse dela Sobe E toma Posse Dela Como te falou O Senhor Teu Deus Não temas E não Te assustes Aí no versículo 22 Ele diz assim Mas Então vós Todos chegastes A mim E me dissestes Enviamos espias Para que espie A terra De Canaã Que eu hei De dar aos filhos De Israel Eu achei a ideia Boa E enviei Aí o que você fica pensando Então o número 13 Não foi Deus Que falou com Moisés Irmãos Deus não mandou Espiar a terra Deus mandou pegar a terra Deus mandou entrar E tomar a terra Números 13 Moisés está dizendo Disse o Senhor A Moisés Envie espias Que espiem a terra Que eu hei De dar aos filhos De Israel Deuteronômio Capítulo 1 Versículo 21 E 22 Moisés diz Faça como disse O Senhor Entra e toma Posse da terra Sem medo Não tenha medo Mas vocês me rodearam E ficaram me dando ideia Vai lá Vamos viajar A gente Para espiar a terra Eu achei a ideia boa E enviei espias Sabe o que eu aprendo aqui O que está falando Deus disse a Moisés Envie espias Moisés enviou Lá na frente Moisés está dizendo Não foi Deus Que mandou eu espiar a terra Foi vocês Que me deram ideia Deus mandou entrar E tomar posse Dela Então se você tem Uma palavra Então para de ficar Procurando Confirmação Se você tem Uma palavra De Deus Deus falou Consigo Acabou Meu amigo Vai fazer O que Deus Te chamou Para fazer Você quer Confirmação Mais de quem Eu acredito Aí uma coisa minha É Luísa Herminiana É uma Doutrina Herminiana Eu acho que Josué Só mandou dois Depois para Espiar Jericó Porque Os doze foram Só voltou dois Crendo Que a terra era boa E era para pegar a terra Eu penso Eu penso Na minha Imaginação santificada Eu penso Que Josué Diz assim Sabe uma coisa Eu vou mandar É só dois Porque da primeira vez Só dois Voltaram acreditando Eu vou mandar Só o que deu certo Mas é só uma especulação O que eu aprendo Aqui irmãos Que se um homem Como Moisés Que fala com Deus Face a face Que quando desce Do monte Seu rosto brilhava Que Deus Deus dá relatos Sobre Moisés Deus dá testemunho De Moisés Dizendo que ele era O homem mais Santo Ou seja O homem mais Santo da terra O homem mais Manso da terra Se Deus está dizendo Com vocês Eu falo com o profeta Mas com Moisés Eu falo face a face Se um homem assim Pode Se equivocar Por que você acha Que você não pode? Por que eu acho Só porque eu estou na igreja Sou crente Sou pastor Uso terno Deus fala comigo Sou ungido Tomo séria Dou o dízimo Por que você acha Que eu também Não posso me equivocar? Se um homem Como Moisés Que o próprio Deus Dá testemunho dele Dizendo que era O homem mais manso Da terra Você pode se equivocar Sim Fique com a palavra Que Deus te disse Amém? Fique na vocação Em que foste chamada Quando Paulo diz Fique na vocação Paulo está dizendo Fique no vocáteo Voca a palavra Até o Deus Fique na palavra Que Deus te deu Porque passa o céu E passa a terra Mas quem faz A vontade de Deus Quem obedece A sua palavra Permanecerá Para sempre Então não se mova Por relatos Se mova Pela palavra Porque a palavra Gera o fruto Amém querido? É a palavra Que gera o fruto Aí quando eles Vieram com os relatos Quando eles vieram Trouxeram a revelação Dos fatos Sabe o que aconteceu? Eles chegaram e disseram A terra realmente é boa Mas já está ocupada Não tem como Entrar Só tem gigante Eles vão comer a gente Assim Vão devorar a gente Como se devora Eles são que nem Gafanhotos Nós vamos ser que nem Gafanhotos Na mão deles Eles vão nos devorar E aí o coração Da nação Foi revelada Porque as vezes Irmãos O caos Revela o coração Da nação O caos Revela como você está As situações Difíceis Elas sempre Revelam Em quem você Acredita realmente As situações Difíceis Elas vem para Mostrar você Para você mesmo Para você ter Uma condição De ver como Você está Por dentro Amém O sapato Aperta Para mostrar Quem você é Realmente Em quem você Acredita realmente Amém Amém Irmãos Aleluia O caos Ele trabalha Em favor de Deus A dificuldade Trabalha em favor Do Senhor Tudo isso Contribui para O seu crescimento Amém Eles trouxeram O fruto da terra Disseram Olha a terra Mana leite E mana mel Eles tinham a promessa Que a terra Lhe pertencia Que a terra era boa Eles tinham A bênção Só que agora Eles estão diante De uma situação Que exigiria o que? Esforço Aí você Raciocina comigo Você passa 40 anos No deserto Dependendo de Deus Para comer Para vestir Para calçar Para beber Agora Deus diz Entra e toma A terra O problema É você se acomodar Na dependência Não se acomode Na dependência Porque vai chegar Uma hora Que Deus vai dizer Você tem que plantar De novo Amém Chega uma hora Que dá tudo Tão certo Na sua vida Que você acha Que pode fazer Qualquer coisa Que Deus vai assinar Embaixo Irmãos Quando eles pararam Entraram na terra Que Deus disse Entra e toma posse Pega a terra Pega o que é seu Mas espera aí Mas tem gente na terra Manda embora Mas tem que Quebra tudo Toma posse Destrói Derruba Pega Quando Deus Quando eles tinham Que fazer isso Ele será Não Deus não vai dar Para a gente É seu Mas tem que se esforçar Amém Querido Deus te despertou Mas você tem Que sair da cama É como o relógio Que te acorda Pela manhã Ele desperta Mas ele não te tira Da cama Ele só acorda você Quem tem a atitude De sair da cama E começar o dia É você É você que decide Deus te desperta A palavra te desperta A adoração te desperta A igreja existe Para despertar Para nos reposicionar Mas Deus Precisa do nosso esforço Porque a cruz de Cristo Não anula a minha cruz A obra do Senhor Não anula a minha obra Amém Eu preciso tomar atitudes Amém As minhas atitudes Elas tem que Eu me movo pelo fruto Não pelos relatos Eu não posso me mover Pelo que eu estou vendo Realmente tem gente Realmente é difícil Realmente vai ser Terrível tomar essa terra Mas ela é minha E se Deus falou que é minha É minha Acabou Eu vou pegar o que é meu Irmão Quem está sempre esperando Nunca está disposto A começar Quem está sempre esperando Algo Nunca está disposto A começar algo Está sempre esperando Algo acontecer Ele não trabalha Para fazer acontecer Cutuca alguém Que está do seu lado Se ele não der um sorriso Você chuta a cadeira dele Você diz assim Foque no fruto Foque no fruto Amém Quando Deus te mostra o fruto É para despertar Que tem mais Se dois homens Precisavam carregar Um cacho de uva Você imagina O tamanho da parreira Meu Deus Nós passamos Tanto tempo No deserto Dependendo E recebendo E achamos Que não precisamos Fazer mais nada Para pegar o que é nosso Não precisa fazer mais nada Eu estou esperando No Senhor Não Você precisa Fazer sim Você precisa Acordar Você precisa Despertar Você precisa Entrar em lugares Que Deus te deu É seu Amém Entra nesse lugar Amém Irmãos Abraão Quando chegou na terra Atravessou Até Siquém Logo em seguida A Bíblia diz Que houve fome Sobre a terra Houve uma fome Sobre a terra O que é que Abraão fez Fugiu para o Egito Irmão Se tinha fome Abraão fugiu Agora tem fruto Quero fugir de novo As vezes o problema Não está nem No que você está vendo Ou não vendo Está em você Amém Amém Quando o cara Está trabalhando Muito Ele diz Meu Deus Que luta A gente não aguenta É muito serviço Aí Quando não tem nada Para fazer Ele diz Meu Deus Que luta Não tem nada Para fazer O problema Não é Ter ou não Ter o que fazer O problema É você O problema É nos faltar Desafios Irmãos O problema É que a gente É muito melindroso Querido Deus Só dá Reforço Onde tem esforço Onde não tem esforço Deus falou para Josué Esforça-te 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 Por três vezes Esforça-te Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Porque não é fácil Lutar pelo que é seu Quando já está ocupado Não é fácil E Deus fala para Josué Esforça-te Tem de bom ânimo Esforça-te Eu vou te ajudar Eu te ajudarei Eu estou contigo Irmão Se eu tenho uma palavra Acabou Eu não vou ficar Esperando as coisas Acontecer Quando você acorda Tem gente Não é assim Quando você acorda Tem dias Você não dá nem vontade De sair da cama É ou não é? É ou não é? Mas eu tenho que sair Porque se eu ficar O primeiro dia Que não deu vontade Eu vou ficar o segundo E eu vou ficar o terceiro E eu vou ficar o quarto E eu vou ficar o quinto E alguém que quiser me ver Agora vai ter que ir lá Me ver na cama Porque eu estou lá Eu preciso desse esforço Quem falou para você Que a obra de Deus Era fácil? Mentiu Quem disse que Deus Vai te dar vitória? Mentiu Porque Deus já te deu Vitória O Espírito Santo Que habita em vós É o mesmo Que ressuscitou Jesus E se ele ressuscitou Jesus Ele pode ressuscitar você também Aleluia Aleluia A vida de Deus Habita em você Querido A vida de Deus Habita em você Para te botar para frente Para te jogar para cima Olha que eu nem sou um pregador motivacional Eu não sou um pregador motivacional Porque para mim Porque para mim a vida de Deus Já é motivada Por ele A vida de Deus Já é motivada Eu já acordo de manhã Entusiasmado Às vezes com dor Às vezes angustiado Às vezes dormir pouco Às vezes cheio de coisa Para resolver Mas a mil E quem acorda entusiasmado Vai dormir satisfeito Amém Amém irmãos Louvado seja Deus Por favor Não faça O lugar de oração O lugar de desespero De medo De incredulidade Não faça Do lugar secreto Um lugar de fuga Um lugar de medo A oração Ela tem que ser Entusiasmada Ela tem que ser Ela tem que ser fluente Falar com Deus Tem que ser bom Amém Glória a Jesus Foque nos frutos Cutuca e diz Foque nos frutos Não nos relatos Por favor Não dê o mesmo valor Aos relatos Que você dar aos frutos Se você começar A dar o mesmo valor Aos relatos Que você dar aos frutos Você vai criar opções Você não tem mais opção Aleluia Não tem Se você começar A dar valor Para o caos Como você dá Para os frutos Você já não vai mais Saber no que você acredita Vai misturar tudo Aí dentro Da sua cabeça Vai misturar tudo Dentro do seu coração Você já não vai mais Ter foco E perder o foco Meu irmão Já era Perder o foco Ou você acha Ou você acha que uma pessoa Que acredita Num pé de coelho Num trevo de quatro folhas Numa estátua Numa imagem Você acha que ela Por que ela faz isso? Porque ela quer acreditar Em alguma coisa Ela quer crer Ela crê Ela só está desfocada Mas ela crê Porque nós fomos chamados Para crer Nós fomos chamados Para viver por fé O ser humano Foi chamado Pela fé Então querido É pastor Mas eu estou Eu assumo Eu assumo esse problema Não assuma o problema Derrote-o Porque o dia que você assumir Vai virar o seu problema De estimação Derrote-o 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 Pisa-nele Não assuma Ah eu assumo Que eu sou assim Você não é assim Deus não te fez assim Deus não te fez assim Efésios 1 4 Diz que ele me elegeu Antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo Irrepreensível Diante dele Em amor Eu não sou isso Que a minha alma está dizendo Eu não sou esse doente emocional Eu não sou Eu posso ter me tornado Mas eu não sou Eu posso ter me tornado Pelas quedas Eu posso ter me tornado Pelas deficiências Pelas carências Pelas ofensas Pelas perdas Eu posso ter me tornado Mas eu não sou isso Eu fui chamado Para ser a imagem E a semelhança De Deus Eu não sou esse homem Você não é esse homem Você não é esse homem Não é essa mulher Dá uma voz de comando Para a sua alma Nessa noite Diga a alma Aquieta-te dentro de mim Aquieta-te Você não me governa Não sou governado Por sentimentos Por emoções Por aplausos Ou por críticas Porque tudo isso Está na alma São registros da alma Eu sou governado Pelo espírito E o espírito Vai dizer para a alma Aquieta-te dentro de mim Cala a boca a alma Não fala não Escuta aí O que Deus está falando O que Deus fala Ele fala no seu espírito O espírito do homem É a lâmpada do Senhor Ele enquadrinha O mais profundo do ser Provérbios 27 20 ou 20 e 27 Está na Bíblia O espírito do homem É a lâmpada do Senhor Ele enquadrinha O mais íntimo do ser Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu falo no teu espírito Se você obedece Você vai governar O seu corpo e a sua alma Aleluia Ontem foi engraçado Ontem à noite Nós estávamos conversando Na casa do Éder E foi legal Porque o Jacques disse Pastor Cara, nós chegamos de Israel Tu não parou ainda Quinta Nós chegamos de Israel Você falou de noite Aqui na reunião O dia todo Daviamos para cá Você estava aqui também Como é que se aguenta Todo mundo falando Eu digo Tem um botãozinho aqui dentro Que eu desligo E o pessoal fala comigo Ah, legal Quando alguém vem trazer problema Eu bato no peito Pedala Robinho E sai daqui Eu consigo me manter Mas você não está dando atenção Não Eu dou atenção para os frutos Não para os relatos Tem hora que eu tenho que desligar Irmão Eu desligo O pessoal fala Fala comigo Tem um silêncio renovador Que você precisa aprender A lidar com ele Que quanto mais você fala Desse problema Mais você assume A identidade dele Ó Não fala muito Dos problemas não Quanto mais você fala Mais ele vai assumindo A sua identidade Daqui a pouco Você já não vai dizer mais Que é um problema Você vai dizer O meu problema Você já chama de meu Aquilo que não foi Deus Quem te deu Você e ele se tornam Uma só carne Sim Por favor Não fala disso Traz a memória Aquilo que dá esperança Aleluia Alguém está me entendendo Aqui gente Traz a memória Aquilo que te dá esperança Começa a construir Coisas diferentes Se torne outra pessoa Não vos conformeis Com estes séculos Mas transformai Pela renovação Da vossa mente É a mente É a mente Que tem que renovar E como é que a mente Renova? Quando Deus fala No Espírito A mente tem que renovar Amém Então a mente Está cansada Mas se Deus Está falando No Espírito A mente renova Aleluia Não para de falar De problema Tem gente Que já chama A minha diabetes O meu câncer O meu O meu Não é seu Pode estar em você Mas não é seu Não assuma Uma identidade Que não é sua Você fica a vida inteira Espiando a terra Quando Deus disse Entra E pega Você fica a vida inteira Adulando a terra E Deus diz É sua Pega ela Assuma Qual é o nome Dos dois homens Que voltaram da terra Acreditando nela Como é o nome Dos dois? Como? Josué e Caleb Qual é o nome Dos outros dez? Deus não deixa a gente Lembrar de incrédulo A gente só lembra Do que deu certo É Então para de lembrar De derrota Para de lembrar De perda Para de trazer A sua mente E derrota As coisas Que estão se tornando Um com você Traz a memória Aquilo que dá esperança Assenta-te solitário Fica quieto Não dê o mesmo valor Aos relatos Que você dá Aos frutos Derrote os problemas Não assume Quando você luta Por algo Por muito tempo Isso se transforma Em Em um com você Isso começa A se tornar A sua identidade Então o que é que eu faço? Faz o que a Bíblia manda Lançai Sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Lançai Sobre ele Todo o seu medo Toda a sua incredulidade Toda a sua falta Lançai Sobre ele Tudo que não deu certo Mas quando você é Deus Isso aqui não deu certo Deus Eu estou triste Estou angustiado Mas eu sei Que o meu Redentor vive Eu sei Eu sei Eu não estou sentindo Porque o que sente É a alma Mas o Espírito não sente O Espírito sabe Alguém levanta a mão aí E dá um grito de vitória Meu irmão Ou Sim É isso Não se trata De pensamento positivo Não se trata De viver Só no entusiasmo Não Se trata De viver Sólido O dia mau Vai bater Na sua porta A insegurança Vai bater A necessidade Vai bater Isso é vida Cara Isso significa Que você está vivo Aleluia Você está militando Porque coisa terrível É não ter por que militar Coisa terrível Se acordar E não ter Uma coisa Para militar Para se incomodar Oh coisa boa É o incômodo Evangelho sem cruz Não existe Por isso que Deus diz Tome todo dia A sua cruz Isso não é Uma vez por semana Não meu amigo Não é que nem Você vem no culto Um domingo por mês Isso é todo dia É todo dia Amanhã vai ter de novo Coisa boa Isso é que nem Na academia Todo dia Tem um pezinho Para levantar Mas o teu músculo Está crescendo Você está percebendo Sua fé está aumentando Você está crescendo Por dentro Amém Você está ficando Bonitinho Está ficando Fortinho Está ficando Tanquinho Aleluia Todo dia Você não percebe Mas por que Que dói Porque você está Mexendo em áreas Do seu corpo Em músculos Em nervos Que você nunca Mexeu O cara vai Botar um peso Na sua mão E vai dizer Faz assim Aí você diz Não pode botar mais Eu consigo No outro dia Você está Com o braço Dormente Aí você passa O que? Você passa Na farmácia E toma Um Tandrilax Porque você Quer se livrar Da dor Mas você não percebe Que foi essa dor Foi causada Por um esforço Que você fez Que você nunca Tinha feito antes Então você está Vira cristã É isso Você vai pisar Em áreas Que você nunca Pisou antes Áreas vulneráveis Áreas de dificuldade Áreas com problemas Áreas desconhecidas Para você Ou nós vamos Ficar nessa vida Chata evangélica Ou você quer viver Essa vida chata Evangélica Casa, igreja Igreja, trabalho Casa, trabalho Trabalho, igreja Igreja, casa Você não quer um desafio Você não quer ganhar Uma alma para Jesus Não quer ver ela chorar Na sua frente Não quer ver o demônio sair Não quer ver coisas Acontecerem Não quer ver Você ora por uma coisa E quando você acontece Tem gente que ora Por um milagre E quando acontece Ele diz Ai meu Deus Não acredito Mas ele orou Para acontecer Ele diz que não acredita Rabino Olha isso O cara ora Pelo milagre Sabe aquela pessoa Que recebeu o milagre Semana seguinte Ela veio O pastor Sabe que o senhor Orou por mim Eu estava doente Lembro Eu fiquei curado Não acredito Ficou Nem ela acredita Na oração deles Coisa terrível É um pregador incrédulo Irmão Coisa terrível É um crente incrédulo Porque pelo menos Um incrédulo Nunca ouviu falar De Jesus Nunca leu As escrituras Nunca jejuou Nunca foi numa igreja Nunca foi tocado Por um louvor Então ele tem razão De ser incrédulo Mas você não tem não Querido Por isso que aquele Que é muito dado Muito é exigido Deus quer o esforço De você Igreja brasileira A igreja brasileira Precisa entrar Num lugar de esforço Nesses dias Nos próximos meses Nos próximos anos Amém Você não tem o direito De não ser esforçado Se esforça irmão Esforça-te Eu te ajudarei Diz o Senhor Eu te ajudo Eu ajudo você No esforço Eu ajudo você Quando você acredita A fé é a firme certeza Das coisas que se esperam É a convicção Que está no Espírito Amém irmão Quando você luta Muito tempo com uma coisa Você perde a ambição De vencer aquilo Quando você luta Muito tempo E você vai perdendo A ambição A ambição A ambição É a ambição De derrotar Essa coisa diminui E aí você esquece Que aquele problema existe E aí Vem a outra fase A primeira fase Qual é? Você perde a ambição De derrotar A segunda fase Você esquece Que o problema existe A terceira fase Você se acostuma Com ele E a quarta Isso se torna Uma armadilha Na sua vida Porque essa coisinha Pequenininha aí Que você tornou Ela grande Qualquer coisa pequena Na sua vida Vai ser muito grande Qualquer coisa pequena Vai ser muito grande Que não seja assim Bate na cadeira De quem está Do seu lado Diz que não seja assim Com você Não tenha medo Vai lá Que Deus vai dar vitória Amém? Não tenha medo Vai lá Que Deus vai pegar você E dizer assim É nós Amém? Derrote logo isso Diga para a pessoa Derrota logo isso Acaba com isso logo Diga assim Assuma a sua herança Não o seu problema Diga Assuma a sua herança Não o problema Diga para quem está Do seu lado Assuma a herança Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer Não Deus de amor Como é bom poder confiar Em tuas fidelidades Eu descanso em ti Sim Senhor Eu espero em ti Nós cremos em ti Senhor Eu te adoro Deus de amor Só estamos aqui pela fé Senhor É a fé É a fé O justo vive pela fé Eu descanso em ti Eu espero em ti Sim Senhor Eu te adoro Deus de amor Em ti eu posso me alegrar Com santia declarar O Deus a quem eu sirvo Nunca falhou E não falhará Como é bom poder pertencer A um Deus a quem eu sirvo Aleluia 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 Mudou o ambiente aqui Hein gente Eu sinto que Deus pegou você Quando Deus nos mostra os frutos Quando Deus nos mostra os frutos É para deixar clara uma coisa Eu estou mostrando para você a realidade do reino Não a realidade da terra Então não se mova pela realidade da terra Se mova pela realidade do reino Quando Deus está mostrando o fruto Ele está dizendo assim Essa é a minha realidade para você A sua realidade não é o que a terra está mostrando É o que eu estou mostrando A sua realidade é a visão que eu coloquei Engendrei no seu espírito Não é o que seus olhos enxergam Essa não é a sua realidade Deus está dizendo assim Você pode Você pode Ter esse fruto Sempre que quiser Você não precisa só ver Você pode entrar e tomar ele É seu É seu Eu estava em Israel irmãos Agora nós estávamos lá Eu andava naquela terra É a terceira vez que eu vou Sabe que O sentimento que eu tenho de estar lá É como se aquilo fosse meu Mas é meu Eu pensei muito em você lá Marcelo Diante de Deus Eu não sei como Eu não sei como será Mas Deus me falou que Eu preciso contribuir Para que você vá lá Eu não sei quando Mas eu ando naquela terra Irmãos É uma terra de tanto conflito Tantos conflitos Mas eu sinto Eu sinto um sentimento de posse Que aquilo é meu André Sabe eu ando naquela cidade E eu disse Isso é meu Isso aqui é meu Porque eu sou descendente de Abraão Pela fé em Jesus Cristo Essa terra que Deus disse Abraão entra e pega a terra A terra que E em ti serão bendita Todas as famílias Diga A minha também é bendita Essa é a palavra que eu creio Essa é a palavra que eu creio Se Deus falou que a minha família é bendita Por causa de Abraão Então eu sou bendito Por causa de Abraão Eu não sou maldito Então não importa se meu pai pecou Então não importa se meu pai pecou Se meu avô pecou Se meus bisavós pecaram Não importa quem traiu Quem enganou Não importa quem matou Importa que a palavra que ecoa Há milhares de anos Em ti Abraão Serão benditas Todas as famílias Todas as famílias da terra Eu sou uma família bendita Porque eu sou filho de Abraão Pela fé em Jesus Cristo Eu faço parte Eu estou no pacote Eu estou na promessa Eu não posso viver outra coisa Isso é meu Por favor, isso é seu Se comporte com um sentimento de posse Pastor, mas isso não é soberba Não Isso é humildade É você saber que é seu E trabalhar para que os outros Descubram que é deles também Porque a humildade Não é pensar menos de si É pensar menos em si Eu sei quem eu sou E por isso eu não penso em mim Eu penso no outro Que ainda não sabe Eu sei quem eu sou Então eu não preciso mais pensar em mim Eu já descobri A minha realidade Eu preciso pensar Que aquele ainda não descobriu Quem ele é E como é que ele descobre? Ouvindo Eu dizer Você é Você pode Você consegue Você vai pegar É seu Você pode fazer isso Esse é o meu trabalho Esse é o meu trabalho É isso É o trabalho dos pais É dizer para o filho Você consegue Esse é o nosso trabalho Aleluia Deus está dizendo Porque a palavra Constrói Constrói É melhor que você Não dê nada A seus filhos Mas dê uma palavra Libera sobre eles Por que a Bíblia Fala sempre da bênção Dos pais Por que quando os pais Estavam morrendo Abraão Isaac Jacó E tantos Chamavam os filhos Para abençoar Eu sou da época Que a gente beijava a mão Bença mãe Bença pai Por que que a gente fazia isso Porque é bíblico Porque os pais Eles têm o poder De abençoar De liberar Sentenças Ou liberar A bênção Quando o pai Passa a vida inteira Chamando um filho De malandro Esse menino Vai ser malandro Acabou É você que decide O futuro dos seus filhos Não É As suas decisões Afetam eles Para sempre Agora Como criar uma vida Guiada pelo fruto Não pelos relatos Eu anotei algumas coisas Aqui Anota aí Como criar uma vida Guiada pelos frutos E não pelas Realidades Dos relatos Primeiro Desenvolva um apetite Pelo fruto Ou seja Pelo propósito Você tem que viver Pelo propósito Amém Você tem que viver Pelo propósito O propósito É o seu combustível Segundo Desenvolva afeto Pelo fruto Se apaixone Pelo que você faz Se apaixone Não bota no piloto Automático O dia O dia que tocar teclado For só Uma profissão Acabou O dia que Vim aqui pregar For só no piloto Automático Eu não tive mais Um anseio Que não saia mais lágrimas Dos meus olhos Que eu ficar olhando Para o relógio Para acabar ligeiro Não faz mais sentido Se você não está apaixonado Pelo que faz As pessoas que te ouvem Não serão afetadas Coisa boa É você ser apaixonado Pelo que você faz Pode ser um carrinho De pipoca Irmão Eu conheço os meninos Ali de Balneário Camboriú Que vendem pipoca E aqueles coquinhos Que a gente comeu Com eles ali na festa Os meninos Vendem pipoca E são entusiasmados Congregam ali Com o pastor Valdino Em Balneário Esse dia eu perguntei Mas vocês gostam Pastor, eu amo o que eu faço Eu prego o evangelho aqui Eu evangelizo Rapaz, isso aqui é a minha vida Esse carrinho é a minha vida E eu digo Uau Que massa Cara resolvido É um pipoqueiro Ele está resolvido na vida Ele não tem grandes opções De ser De ter mais Ou de ser mais Ele já se achou E coisa boa É você ser resolvido Porque você nunca mais Vai se comparar Com ninguém Você nunca mais Vai se comparar Aí você vai entender Deus dizer pra você Você é de santo Porque eu Sou santo Você é de perfeito Porque eu Ele Você tem que se comparar Com Deus Com mais ninguém Seja resolvido Na vida Amigo Mas eu sou só O vendedor Do cachorro quente Seja o maior Vendedor de cachorro quente Que a terra já viu Que o seu cachorro quente Seja o mais saboroso Estude Até você achar Novas fórmulas De cozinhar Salsicha Aposto Mas é só isso Faça coisas pequenas Mas que movimentem Coisas grandes Que você faça Coisas pequenas Mas que dentro de você Isso movimente Coisas grandes Chega de correr Atrás de coisas grandes Corra atrás de Deus E as outras coisas Te serão acrescentadas Querido Seja resolvido Diga pra pessoa Que está chegando Você é resolvido Então sorri aí É Vai lá Que Deus vai dar vitória Aleluia Primeiro Desenvolva Apetite Pelo fruto Segundo Desenvolva Afeto Seja apaixonado Pelo que você faz Pastor Vilmar É um pastor Aqui em nosso meio Sabe o que o pastor Vilmar Faz aqui? Ele é zelador Aqui na igreja O pastor Vilmar Era dono de bailão Ele é zelador Aqui na igreja Você nunca chegou Aqui na igreja Carrega enfermidades Do seu corpo físico Terríveis Mas você chega aqui O Vilmar Está sempre rindo Me abraça No estacionamento Meu pastor Está sempre entusiasmado Quem está perto do Vilmar Está sempre rindo Sempre alegre Sempre feliz Oh meu Deus Como é bom Trabalhar com gente resolvida Eu não estou dizendo Que o dia triste Não existe Eu não estou dizendo Que você não pode chorar Se amargurar Que você não pode se angustiar Eu estou dizendo Que em todas essas coisas Deus vai te fazer Mais do que vencedor Em Cristo Jesus Jesus Alguém dá glória a Deus Aí Aleluia Glória a Deus Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo Em todo o tempo És bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Teu amor Meu Deus Seja cheio da glória Seja cheio da glória de Deus Sim Seja cheio da sua glória Aleluia Aleluia Em todo o tempo és pão Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és pão Em todo o tempo és pão Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Lindo Jesus Rei do meu coração Como eu amo os teus caminhos Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me curou E o que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me curou Por tudo que tu és pão Em todo o tempo és pão Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és pão Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Oh meu Deus Tu és pão Em todo o tempo és pão Justiça está em ti Teu amor é pra sempre 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 Desenvolva 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 apetite pelo fruto Desenvolva afeto pelo fruto Caste as suas atenções Pra multiplicar Desenvolva esse fruto Caste as suas atenções E depois Desfrute Do fruto Desfrute Do fruto Amém Porque o fruto Veio Pra você saber Que tem mais A primeira palavra Sempre aponta Que tem muito mais Palavras do que essa A primeira palavra Diz Tem muito mais Sai do seu lugar Correndo Vem pra cá Eu vou terminar Não adianta pregar mais Tu és pão Você já entendeu? Seja alguém apaixonado Pelos frutos Agora é pra sempre Chegue bem pra frente Chegue Em todo o tempo És pão Justiça Está em ti Meu amor É pra sempre Olha pra mim Quando você dá atenção Para os relatos Você está ignorando Dos frutos Não ignore os frutos As palavras de Deus Vão gerar frutos Em você Não são os relatos Relatos pode ser um caos Irmãos Pode estar tudo Desabando ao seu redor Do que você carrega Você sempre responde Por que que quando Furaram Jesus Saiu sangue e água? Porque é o que tinha dentro Você sempre responde Com o que tem dentro Quando alguém ofende você O que é que tem dentro? É isso que vem pra fora Quando alguém te machuca O que é que vem O que é que tem dentro? É isso que vem pra fora Quando alguém te trai O que é que tem dentro? É isso que vem pra fora Ou a sua alma Ou o seu espírito Aleluia Se você pegar essa palavra Eu te garanto Levar ela pro seu quarto E dizer Deus Eu quero ser alguém Aba eu quero ser alguém Que vai manifestar Quem você é Eu quero ser alguém Porque os céus Porque os céus Proclamam a glória de Deus O firmamento Anuncia as obras Das suas mãos Ou seja Tudo que Deus criou Manifesta O que Deus faz Mas o homem Manifesta Quem Deus é A terra Anuncia O que Deus fez Mas o homem Manifesta Quem Deus é Por isso Você responde Com aquilo que você tem dentro O que tem aí dentro É o que vai vir pra fora Por isso É necessário A perseguição É necessário A luta É necessário A prova É necessário A carência É necessário É necessário Por quê? Porque são essas coisas Que espreme em você Pra tirar o que tem dentro Aleluia Que noite gloriosa Irmãos Que noite gloriosa Se a gente entende Essa palavra na íntegra Você nunca mais Vai ignorar os frutos Sabe E sabe o que é que acontece Quando você não ignora os frutos Em vez de você frustrar Você vai desfrutar Quando você não ignora os frutos Em vez de frustrar Você vai desfrutar Quando você presta Muita atenção Nos relatos Você está ignorando Os frutos Agora Quando você Presta atenção Nos frutos No que tem dentro Quando Estevão Estava sendo apedrejado As pedras Feriram ele Por fora Mas quando ele Abriu os olhos Ele olhou pro céu E a Bíblia diz Que ele viu O filho do homem E ele teve Um coração Para dizer Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem Ou seja As coisas de fora Elas não Vão roubar Você Aí dentro Me faltou tempo Porque eu não vou pregar Não vou parar isso Que está acontecendo aqui Mas quando o Senhor diz Para a gente permanecer Aquilo que permanece Na minha palavra Esse sim Dá muito Esse sim Dá muito Fruto Quando o Senhor diz Para você Permanecer na palavra Ele diz Que dá muito Fruto Quando ele diz Assim Acho que é Lucas 24 49 Se eu não me engano Ele diz assim Ficai na cidade Até que sejam Revestidam de Poder O que é revestir Revestir Assim como você passa A cera no carro Como você passa Esmalte na unha Quando você passa No piso Batume no barco Revestir significa Para que o que tem fora Não penetre No que tem dentro Quando você é revestido De poder O que tem fora Já Não interfere No que tem dentro Agora O que tem dentro Porque o revestimento Impede Do que tem fora Entrar Mas não impede Do que tem dentro Sair Por isso Jesus chegava E dizia É chegado o reino de Deus Porque ele botava Para fora o reino Você está entendendo isso? Ser revestido de poder Não é por aí Sair por aí Usando os dons Não Isso é muito importante Mas ser revestido Do poder É você não permitir Que as coisas De fora Penetrem Nas convicções De dentro Agora Agora isso Não impede Não impede Que as coisas De dentro Influenciem Derrubem Destruam As coisas De fora Você lembra Quando Deus Falou para Ezequiel Pegou ele pela mão Levou ele aonde? No meio de um Um vale do que? E os ossos Eram Sequíssimos Deus Desolvou ele Para ver o caos E disse O que você acha? Poderão viver Esses ossos? Ele disse Senhor que sabe Deus disse Não, você que sabe Porque o que você Tem aí dentro Pode fazer Esses ossos viverem Então o que eu faço? Abra a boca E fala com eles Libera sobre eles O que você quer Que aconteça Aleluia E a Bíblia diz Que ele disse Ossos Ele profetizou Aos ossos Aos nervos A carne A pele E ao espírito E aqueles ossos Se tornaram Um grande Um grande exército Sabe qual foi O maior exército Que Israel Conheceu até hoje? Foram 37 homens Que viviam Na caverna De Adulão Com Davi Homens endividados Homens problemáticos Homens ruins Homens maus Mas a Bíblia diz Que foi o maior exército Homens que lutavam Até a espada Grudar na mão Homens que acertavam O fio de cabelo Com uma flecha Homens que matavam Mil homens Com uma lança Sim Homens que quando O rei suspirava Ah quem me dera Tomar uma aguinha E ele saiu Correndo Para ir buscar Porque Davi Nunca olhou para eles Como bandidos Davi Nunca olhou para eles Como homens endividados Davi Nunca olhou para eles Como homens Problemáticos Davi Ouviu neles Um homem Um exército Amém 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 Você pode ter perdido A sua voz De não falar mais Mas o que tem aí dentro Ainda pode vir para fora Amém Você crê nisso? Sim Porque era assim Que Deus vê o homem Deus olha para um homem Covarde E diz Ei homem valente Eu sou contigo E aí ele olha E diz Que é eu? O senhor diz É você Você está aí se esforçando Para esconder o trigo Ai Quando alguém está se esforçando Deus vem E eu abençoe Deus levanta o menino Para reinar E diz para o profeta Não olhe segundo A aparência Não olhe para o que está fora Vê o que está dentro Não julgue as pessoas Para o que elas estão Vivendo fora Não julgue as pessoas Por um problema Por um pecado Por uma dificuldade Não julgue as pessoas Porque o que tem dentro Pode vir para fora E transforma ela No seu líder Aquele menino Que foi preso Injustamente Agora é governador Do Egito Eu fico imaginando A cara de Potifar Quando viu ele Passar em cima Da carruagem de Faraó Meu Deus O menino que eu botei Na cadeia Vai me matar agora Não Potifar Relaxa Porque eu não vejo você Como você me vê Você me vê Como um adúltero Como um traidor Mas eu vejo você Como um bom homem Porque eu vejo sempre Com o que está dentro Não com o que está fora Jesus não vê a sua alma Não vê a sua carne Ele vê o seu espírito Porque o espírito do homem É a lâmpada Do Senhor Alguém levanta as mãos Para o céu E aplauda o Senhor Bem forte Sim Sim Senhor Que posso Aleluia Glória a Deus Por tudo que tu és Você me libertou E me curou Tu és bom Em todo o tempo Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom E todo o tempo Tu és bom Justiça está em ti Sim Teu amor é pra sempre Ha 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 Deixa eu orar com você Eu quero 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 dizer pra você Que isso é só A ponta do iceberg Se você começar a olhar Se você começar a olhar pra dentro Prestar mais atenção No que tem dentro Do que no que tem fora Você vai crescer muito Você vai romper A sua palavra vai virar sentença As suas mãos estendidas Vai ser remédio Sim Toda vez que você abrir a Bíblia Eu estava brincando hoje Com o irmão Ali Cara eu não consigo mais Eu não posso mais abrir a Bíblia Cada vez que eu abro É 10 minhoca Cada enxadada É 10 minhoca Por quê? Porque Porque a palavra Ela se transfere pra dentro da gente Ela se transfere Por isso que a Bíblia Chama você de carta viva Escrita e lida Em vossos corações Você se transforma A carta viva Você está passando um problema Salta um versículo Dentro do seu coração Você vê uma injustiça Salta outro Você vê uma dificuldade Salta outro Meu Deus irmãos Que coisa linda Virou uma chave Aqui fora no Brasil Os áreas do Brasil mudaram Mas não adianta Nada virar aqui fora Se não virar aqui dentro Se o caráter da igreja não mudar Se o caráter dos cristãos não mudar Se a vida da igreja não mudar Se o nosso foco for outro Nosso foco é Cristo Cristo é o centro O que eu vou falar Parece heresia Mas não é A Bíblia não é o centro A Bíblia é a base Cristo é o centro Deus é o centro Porque tudo que Deus diz Tem que estar nas escrituras Deus é a base Deus é o centro Ele é o centro Ele é o centro de todas as coisas A Bíblia é a base Para aquilo que Deus diz Amém? Deixa eu orar com você Você sair daqui Entusiasmado Amém? Acredite no que você carrega Acredite no que Deus plantou em você Viva uma vida De fé Fé é isso, irmãos É você acreditar Que você está acima das evidências Das circunstâncias Dos relatos Pai, em nome de Jesus Eu oro por essa geração Que sejamos uma geração De fé, Senhor Uma geração que seja Afetada pela glória de Deus Como diz a Cristina Que seja infectada Infectada pela glória de Deus Que esse vírus Chamado fé Infecte a gente, Senhor Que a gente seja Homens e mulheres de fé Cheios do Espírito Santo Que não é a falta do dinheiro A falta do emprego Às vezes a falta da saúde Às vezes a falta Senhor Deus De um amigo Às vezes a falta de alguém Venha nos fazer falta Porque o Senhor É o nosso centro O Senhor É o nosso É o nosso tudo Tu és o meu tudo Em Ti, Senhor Não há sombra de variações Meu Pai O Senhor é a nossa vida Eu declaro sobre esses homens Sobre essas mulheres Senhor Eles vão sair daqui hoje Marchando Como soldados De um exército Eles vão sair daqui hoje Senhor Marchando Como um soldado Sim, Senhor Entusiasmados Sim, Senhor Eu declaro Homens e mulheres Que vão acertar No alvo, Senhor Pessoas que vão Falar E as suas palavras Vão criar vida Na vida dos outros, Pai Quando eles estenderem a mão Será remédio Nas nações O seu dinheiro O seu dinheiro Vai multiplicar, Senhor A sua fé Vai multiplicar Sim, Senhor As lágrimas Que eles vão chorar Vão chorar pelos outros Eles vão chorar Por causa dos outros Não por causa deles Porque eles vão estar Encharcados De alegria E de felicidade, Pai Eu declaro Homens e mulheres Felizes Nas trincheiras Do Senhor Homens e mulheres Resolvidos Nas trincheiras Do Senhor Homens que não estão Na igreja Fazendo campanhas Para ganhar alguma coisa Porque eles já sabem O que tem Já sabem o que carregam Já sabem quem são, Senhor Nós declaramos isso Sobre essa geração, meu Pai Em nome de Jesus Dá um amém Mais forte Que você já deu Na sua vida Amém Amém, irmão Glória a Jesus Aplauda, Senhor Agora olha aqui Tá vendo aquela câmera Do meio ali? Tá vendo ela? Essa câmera de televisão aqui? Aponta tua mão pra lá Você que tá em casa Você que tá na internet E nos assistindo Nós declaramos sobre você Deus te pegou aí Na potrona, na cadeira Te pegou aí Deitado nessa cama Eu declaro fé Uma vida de fé Sobre a sua vida Isso Mostra esse povo Orando por vocês Nós declaramos Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que tá em casa Você que tá pela internet Em outra nação Em outro estado Em outra cidade Eu quero dizer Esse vale De ossos secos A sua vida Vai começar a se transformar Em um grande manancial De vida Nós declaramos Sobre você agora Amigo Em nome de Jesus Seja cheio Da glória Aleluia Deus abençoe Foi um prazer Servi-los na mesa Do Senhor Amém Amém